Quando perguntam para as pessoas quais são os objetivos mais importantes da vida, uma boa parte responde que é ser rico, porque tendo dinheiro todos os problemas seriam resolvidos. Nós pensamos que o que importa é conquistar mais coisas, roupas, carros, eletrônicos, móveis, imóveis, e parece que essas são as coisas que nós devemos correr atrás para se ter uma vida boa. Mas a Universidade Harvard fez uma pesquisa que já dura mais de 80 anos, e nesse estudo ela descobriu o que faz alguém ser feliz de verdade, e não tem nada a ver com dinheiro. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou te revelar as descobertas desse impressionante estudo, feito pela universidade mais prestigiada do mundo. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Há mais de 80 anos, a Universidade Harvard conduz o mais longo estudo científico sobre felicidade da história. Esse estudo começou em 1938, com cerca de 700 jovens, de diversas classes sociais, ricos e pobres. A pesquisa os acompanhou ao longo de suas vidas, monitorando periodicamente as suas alegrias e dificuldades, e o seu estado psíquico e mental. A cada dois anos, uma equipe enviava questionários para saber como andava a sua vida. E agora também incluiu os filhos dos participantes iniciais. Os pesquisados se tornaram profissionais das mais variadas profissões. Médicos, pedreiros, advogados, comerciantes. Houve até alguém que virou presidente dos Estados Unidos, mas a pesquisa não revelou quem foi. Mas nem todos se deram bem. Alguns terminaram na ruína, afundados no alcoolismo, nas drogas ou em problemas psiquiátricos. E o estudo queria saber por quê, por quais motivos algumas pessoas vão para o caminho da felicidade e outras não. E as lições encontradas não são sobre riqueza, sobre fama ou sobre trabalhar mais e mais. O que a Universidade Harvard descobriu é que o que nos mantém mais felizes e saudáveis é ter bons relacionamentos. É ter boas conexões com o cônjuge, com familiares, com amigos, com os vizinhos, com a comunidade. É ter contato humano. Ponto final. A pesquisa extraiu três grandes aprendizados sobre relacionamentos. A primeira lição é que conexões são muito boas. As pessoas que são mais ligadas a outras, família, amigos, vizinhos, são mais felizes. Também são mais saudáveis e vivem mais. Por outro lado, as pessoas que são mais solitárias do que elas gostariam de ser, são menos felizes e também menos saudáveis. A solidão é tóxica. A solidão mata. Na meia-idade, a saúde decai mais rápido. O seu cérebro se deteriora mais cedo. Pessoas que se sentem solitárias vivem vidas mais curtas. E o triste fato é que hoje mais pessoas se sentem sozinhas, mesmo tendo pessoas ao seu redor. E aqui nós vamos para a segunda grande lição. Ter conexões não é apenas sobre o número de pessoas que estão ao seu redor, mas sim é sobre a qualidade dos seus relacionamentos. Viver no meio de conflitos é ruim para a nossa saúde. Estar em um relacionamento tóxico, como um casamento conflituoso ou sem afeto, pode ser até pior do que se divorciar. Já viver em meio a relações amorosas é algo que nos protege. Quando as pessoas pesquisadas estavam na meia-idade, em torno dos 50 anos, os pesquisadores pensavam que os níveis de colesterol iriam prever com maior certeza aqueles que iriam envelhecer de forma mais saudável. Mas na prática, as pessoas que chegaram aos 80 anos com mais saúde eram as mais satisfeitas em suas conexões. Eram aquelas que tinham um bom casamento, ou que tinham um relacionamento próximo com os seus filhos, ou que cultivavam boas amizades, ou que eram participativos na sua comunidade. Ter bons relacionamentos é algo que nos protege de algumas circunstâncias adversas de envelhecer. Ao chegarem aos 80 anos, as pessoas que viviam relações felizes conseguiam manter o bom humor, mesmo quando sofriam dores físicas. Já as pessoas que tinham relacionamentos infelizes sofriam mais, porque a dor física era intensificada pela dor emocional. A terceira grande lição que o estudo revelou é que as relações saudáveis protegem não apenas os nossos corpos, mas também os nossos cérebros. Aos 80 anos, estar em um relacionamento íntimo e estável com outra pessoa é algo protetor, porque se pode contar com alguém. E isso, de alguma forma, ajuda a proteger a memória. Já as pessoas em relacionamentos nos quais elas sentem que não podem contar uma com a outra, são as que acabam tendo um declínio da memória mais cedo. E o estudo mostrou que um relacionamento bom não tem que ser tranquilo o tempo todo. Alguns dos casais até podiam discutir com o outro, dia sim, dia não. Mas, contanto que sentissem que poderiam contar um com o outro quando as coisas ficavam difíceis, aquelas discussões não prejudicavam o seu cérebro. O que importa é sentir que você tem alguém com quem pode contar. No fundo, todos nós sabemos que ter relações próximas e saudáveis é algo que nos faz bem. Mas, então, por que muitos de nós ignoram isso? Bem, é porque relacionamentos muitas vezes são complicados. E dá trabalho manter uma família unida ou manter-se próximo dos amigos. É um trabalho que não acaba nunca. Ele nunca cessa. Você sempre vai precisar de relações próximas. O estudo de Harvard mostrou que as pessoas que eram mais felizes após aposentadas foram as que buscaram substituir os colegas de trabalho por outras companhias, como frequentar um clube para não ficarem sozinhas. E na juventude, muitas dessas pessoas realmente acreditavam que riqueza, fama e grandes conquistas eram o que elas precisavam para ter uma boa vida. Mas o estudo mostrou que as pessoas que se deram melhor em termos de felicidade foram as bem relacionadas. Com o seu cônjuge, família, amigos e com a comunidade. Existe uma frase de Mark Twain em que ele estava se lembrando da sua vida e ele escreveu isso. Não há tempo. Tão curta é a vida para discussões banais e amarguras. Só há tempo para amar. E mesmo assim, é só um instante. Uma vida boa se constrói com boas relações. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno, eu te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre autodesenvolvimento. Eu recomendo que você faça a maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar a indicação da playlist aqui. Assista tudo. Até.